Eu acho que já deve estar aumentado aqui, mas tá vendo a diferença que já faz, ó? Só pelo centro tá aumentado. Então vamos aceitar 2, 4, 5, 3, 4, 5 aqui. Colônia religiosa. Ganhei 30 de carne sempre que um aldeão morrer ou deixar a colônia. Não tenho nada pra combar com isso aqui no momento. Então vamos... Esse aqui. Religioso. Se vier ao templo, a gente tenta fazer alguma coisa aí. Vou fazer aqui agora um coletor de chuva. Pelo menos não tem arpia, né? Aqui nesse mapa. E vamos botar a galera pra trampar aqui. Aí, boa. Vou pegar comida. Raiz. Muita raiz. Vou pegar. Já vou abrir mais um evento aqui, certo? Pode trazer mais pra perto aqui já vocês. E aí já vai abrindo tudo aqui, ó. Nessa área. Enquanto eu tô de... Tem bastante roupa. Farinha. Eu já tenho 40 farinhas. Putz, eu preciso gastar essa farinha. Vou aumentar aqui pra 50 tábuas. E eu não tô produzindo mais as barras, a ferramenta. Por quê? Porque eu preciso acumular água de chuva. Deixa eu botar dois aqui. Pra acumular água de chuva. E depois eu preciso transformar essa água de chuva no fundidor em orvalho. Orvalho cristalizado. A eficiência é um pouco menor. Vou trazer pra cá, ó. Mais perto do armazém. Vamos ver se vai rolar. Parou de produzir já aqui. Vamos aumentar pra 40. Aqui já não tá produzindo mais nada. Nem deveria tá produzindo madeira aqui mais. Pode tirar esse cara daqui. E abrir o evento. Vamos ver o que que é. Esse evento é perigoso, viu? Caverna do Homem Peixe. Eu posso fazer com resina. Show de bola. Manda lá. Dois castores lá pra fazer. Por que que esse evento é perigoso? É... Tentar entrar na caverna dos Homem Peixe. Ativa armadilhas escondidas. Um totem do Homem Peixe aparece a cada 60 segundos. E cada um desses totem aumenta a hostilidade. Vou mostrar pra vocês. Vou pôr pra investigar. Ah, vamos ver se funciona aqui, ó. Eu vou botar pra queimar a essência marinha agora. Quantas eu tenho? 62. 62. Caiu... Caiu pra 2 e 12? É isso mesmo? Eu não sei se caiu. Peraí. Peraí. Diminui aqui. 3 minutos, ó. Sem a essência marinha tá queimando. Deixa eles começar a fazer. E aí eu aumento. É que tem que esperar trazer todo o material, né? Não tem jeito. Interessante esse aí da queima da essência marinha. Eu tenho 3, 6, 9, 12 casas pra lagarto. Tenho 11 lagartos. Beleza. Muita raiz. Falta aquela cervejaria, hein? O que que tem aqui dentro? Ah, tem carne. Aqui, ó. Já vem pra cá vocês, ó. Não, sai daí. Movimento pra cá. Pra cá. E o outro também vem pra cá. Porque eu vou fazer aqui mais um armazém nessa área. Acho que mais pra baixo que é um pouco, né? Acho que aqui, ó. Acho que é melhor. Tá? Mano, não tenha medo de espalhar armazém, tá? O armazém aumenta muito a sua eficiência. Aqui, ó. O totem do homem-peixe aqui, ó. É esse aqui, ó. Ó, cada totem desse aqui tá dando mais 30 de hostilidade, tá? Você tem que levar alguém lá pra resolver ele. Vou aumentar essa prioridade aqui de construção. Olha lá o cara vindo tirar o totem, ó. Já me levou pro nível 3, ó. Apareceu mais um. Já tem que tirar também. Aí, agora que eles tão resolvendo, agora sim eu vou colocar pra queimar a essência marinha. Baixou pra 1,46. Caramba, muito bom isso aqui. E tem mais essência marinha aqui pra ser pega, ó. Já puxa pra cá. Aqui vai ter o armazém, né? Eu posso pegar por aqui, ó. Na verdade, aqui eles pegam tudo até lá em cima. Puxo uma rua pra cá. E aqui eu vou botar mais um pra ajudar a pegar a essência marinha. Deixa eu ver... Quanto falta? 1,13. Tá. Vamos tirar agora os cidadãos que eu coloquei aqui, ó. Porque eles são muito melhores na coleta de carne. Aqui e aqui. Show. Apareceu mais um totem do Homem-Peixo. Não para, mano. Só que tá diminuída, né? Pra 40 segundos. Agora não vai aparecer outro, não. Não vai dar tempo. Aí, construiu aqui o armazém. E aí eu vou ter carne agora. Pra produzir minha carne seca. Aí, tá produzindo carvão. E aí eu vou poder produzir carne seca também. Já tão pegando o orvalho. E aí, com o orvalho, eu vou tirar essa produção de biscoito daqui ou não. Putz, eu posso produzir biscoito aqui também, né? Eu acho que os lagartos têm bônus aqui no fundidor. Como é que eu tô de lagarto? Coletor de chuva tem dois. Totem do Homem-Peixo vai liberar um. E vai liberar dois aqui. Eles tão pegando os materiais, né? É. Aí, ó. Aqui vai colocar rapidão as coisas aqui pra dentro agora. Tá. Eu vou baixar o biscoito. A prioridade. E vou aumentar o dor. Caramba, vai pedra também. Quanto eu tenho de ervas? Tenho 22. Ah, também vai resina. Boa. Não sabia que podia ser com resina também. Interessante. Bota aí pra deixar 10 pronta. Aqui também. Bota pra deixar 10 se tiver. E biscoito deixa infinito aí, mano. Na última produção. Se eu tiver algum outro lugar pra produzir biscoito, eu troco. Agora vai, hein? Fizeram a limpa aqui. Entramos na tempestade. Vamos diminuir a hostilidade aqui, ó. Limba na madeira. Não foi o suficiente pra diminuir. Vamos ver o que eu tenho aqui de ordens pra escolher. Esse aqui eu produzo no tecelão. Esse aqui dá pra fazer. 20 pacotes. E aqui 200 madeira e 20 pacotes. Esse aqui 40 campo de fazenda e 25... Vou pra esse aqui, ó. Esse aqui eu consigo produzir no vivandeiro. E na fábrica. Eu tenho vivandeiro, não tem? Eu não peguei? Não peguei o vivandeiro. Muito bom. Comerciante chega em 2 minutos. O tecelão aqui vamos botar pra produzir. São quantos? 20. Pode produzir 20. Vai usar... Que material? Farinha. Tá bom. Ok, eu tenho bastante farinha. Pode largar o braço aí na produção. Deixa eu até botar mais um pra te ajudar. E vou pôr 2 castores aqui. Na verdade, eu vou pôr 3. O ideal era que fosse o... O castor tá querendo ir embora, pô. Se eu queimar carvão, o que que dá? Carvão, hostilidade reduzida em 80. Caramba. Aí eu posso acumular isso aqui, ó. Posso acumular pra 4 vezes. Mas vamos ver se eu botar um carvãozinho aqui, ó. Aí já voltou ao normal. Mas vai torrar o carvão, ó. Vai torrar o carvão. Aí quando acaba o carvão, aí volta ao normal, ó. Usa 14 ferramentas pra abrir aqui. Aqui usa 10 ferramentas. Vamos abrir aqui, ó. Por 0,75. Aceito. Investiga. Beleza, deu tempo de terminar. Para de gastar madeira. E vambora. Aí, onde vai ser a próxima clareira que eu vou abrir agora? A gente podia ir lá pra aquelas perigosas zonas pra ver qual é que é, né? Essas daqui, ó. Então vou abrir essa aqui agora. Traz pra cá. Vou abrir essa aqui. Ai, faltou ferramenta. E vocês vêm pra cá pra ajudar. E aí eu vou abrir aqui, ó. Dessa forma. Mais lagartos. Um lagarto aqui e um lagarto aqui. Bastante pedra. E aqui eu posso produzir minhas ferramentas. Tem um lagarto de cada lado. Ok. Aceito. É... Nos pilares ganhe 3 barris para cada 10 tábuas produzidas. Um personagem suspeito aparece sacolhão. Você pode escolher um projeto de todos os projetos desbloqueados. Ah, entendi. Entendi. Eu tenho um monte de projetos desbloqueados já. E onde é que eu uso esse? Aqui, ó. Ficou com asterisco aqui embaixo. Opa! Opa! Eu quero a padaria? E agora? Tem muitas opções. O que eu quero? Eu tenho o templo, mas eu precisaria de produzir incenso. O vivandeiro para produzir os pacotes? Muitas opções. Serraria? Eu não. Eu não vou pegar porque eu já tenho uma para liberar com a serraria, né? Se eu concluir ali alguma coisa, eu libero a serraria. Por isso tá com asterisco lá. Com a exclamação, eu acho. Acho que eu vou liberar a cozinha para eu fazer os próprios biscoitos. Pronto. Cozinha. Põe ela... Botar ela aqui. É. Bom, minha comida voltou a subir, né? Menos mal. Puxar esses caras para cá, porque eles pararam já de pegar fibra. Puxar uma rua para cá para eles. Dessa forma. Tem material para fazer mais um armazém? Tenho. Tá de boa. Bota um armazém aqui e aumenta essa prioridade. Comerciante, o que você tem para nós? Eu tenho o dinheiro. Corte da madeira, eu preciso aumentar? Não. Hum. Produção de orvalho cristalizado. Eu vou produzir agora para fazer minhas ferramentas. Ou eu posso comprar a ferramenta direto. Você acha que não? Toma. Eita, 69. Cara. O louco. Muito cara. Tá, se eu comprar o cobre todo, eu faço ferramenta rapidão. Mesmo assim, é 40. Dá para comprar 20 de cobre e meter umas ferramentas já. 20 de 20. Isso aqui é o quê? Nada desperdiçado. Ganho 2 tijolos para cada 10 cerâmicas produzidas. Interessante. Beleza? Com isso, eu já finalizo aqui essa ordem. E eu ganho mais 3 pessoas e 12 ferramentas. Muito bom. Vamos lá. Vamos abrir os pacotes agora. Pode abrir esse aqui. Pode investigar. Tem mais algum? Aqui. Pode também abrir. Está vindo já trazer, né? Boa. Estão demorando demais para abrir essa clareira aí, viu? Estão de brinquedo comigo. Fez a cozinha? Claro que fez. Bota a receita do biscoito lá para cima. Tira a receita do biscoito do tecelão. Não. Onde é que era? E agora? Quem disse que eu lembro? Aqui, ó. Tira a receita do biscoito do fundidor. Certo? Ferramentas. Está para produzir infinito. Assim que tiver as tábuas. Eu vou baixar o máximo de tábuas agora para 30. Que eles focam mais nas ferramentas. E mando uma galera aqui agora. Lagarto gosta de trabalhar aqui. Pode ser ervas e pode ser raízes. Olha aquele monte de raízes que eu estava pegando. É. Precisa de gente para trabalhar, né, Marcelo? Não vai pegar raízes, não. Ah, aqui tem uma clareira proibida. Agora já foi. Abri essa aqui. Qual que é o objetivo dessa? Ah, é aquela de 70%. Vou botar duas pessoas pra lá. Quem é que eu posso tirar aqui? O castor tá na lareira. Você tá pegando tecido, fazenda, produzindo. Ok. Estão abrindo pacote, né? Vou tirar um do acampamento de pedreira aqui. E passar pra cá. Pronto. Pra gente já resolver esse evento aqui. E aí já tem mais carne lá em cima. Pra esses caras aqui pegarem porque acabou a carne deles. Então já traz pra cá os dois. Dessa forma. E já mete aqui um armazém. Aqui, ó. Já transforma isso aqui em campo. E vocês já vem pra cá e abre mais essa área aqui pra mim. Porque na próxima tempestade eu vou abrir aquela perigosa lá. Pode abrir essa área aqui mais um pouco. Tem um acampamento aqui pra trazer mais gente. Não é acampamento de coletores. Hum, com esse aqui eu posso pegar legumes. Seis tábuas pra consertar? Tá, eu vou consertar ele. Deixa eu só terminar de pegar as caixas. Eles estão comendo as raízes, tá? Não tem outro jeito não. Ô meu filho, você não terminou isso aqui ainda? Aê, pô. Batedores terminaram... O que que é? Árvore petrificada. Eu não pus pra investigar de novo, ó. E aí eu vou aumentar a velocidade de resolução disso aí. Colocando a essência marinha pra queimar. Eu tenho 33, certo? Tem um armazém aqui. Boa lá, ó. Tá vendo? Espalhar armazéns é a melhor coisa que tem. 20 pacotes de materiais comercializáveis. Onde que eu tenho que parar? Aqui agora. Pode parar de produzir. Vou pegar a ordem, que é essa aqui. Vai me dar mais 5 pessoas e 40 tortas. Ufa! E esse aqui eu faço no poço improvisado, vivandeiro ou na fábrica. Eu não peguei nenhum desses, né? Deixa eu ver se tem agora aqui disponível pra gente. Temos a taverna, mas eu não tenho a cervejaria. Serraria pra aumentar a produção, mas eu já tenho ela como recompensa, né? Esse projeto é uma recompensa. É isso mesmo. Exemplo não. Plantação de frutos. Eu vou pra plantação. Ah, droga. Veio a porcaria da cervejaria. Filha da mãe. Tá bom. Cervejaria eu tenho o quanto de trigo? 39. Tá. Vou pôr a cervejaria aqui, ó. Nesse ponto. Dois humanos trabalhando aqui. E aqui em cima aqui eu consigo plantar algumas frutas. Aumenta a prioridade de construção disso aqui, meu filho. Subir essa rua pra lá. Opa! Tá queimando o essência lá ainda, pô. Pode esquecer. Aí. Beleza. Produção de biscoito fritano. Lembrando que eu tenho um bônus de biscoito, tá? Se os humanos aqui estiverem comendo biscoito, eles podem produzir o dobro, não é isso? Não lembro. Mas tinha alguma coisa assim. Alguma coisa nesse sentido aí. Se eu consertar esse cara aqui, ó. Eu posso utilizar os materiais. Pode consertar. Que aí eu pego mais comida. Tenho ferramenta pra isso? Tenho. Dá aí certinho. Boa. Pode investigar. E aí essa plantação aqui eu posso pôr aqui, ó. Tem mais local aqui pra fazer campo de plantação. Tá. Acho que dá pra segurar aqui. Ou não. Não. Os castores estão muito baixos, né? Vou tentar diminuir aí a hostilidade só pra ver. Não adiantou muita coisa não. Vou ter que tirar realmente. Caiu pra zero. Queimar um carvãozinho? Dá pra queimar um carvãozinho também. Ou queimar mais um pouco de madeira? Aí, boa. Queima vezes três a madeira. Olha, vai de três em três, ó. Mas vale a pena. Dá pra dar uma segurada boa na determinação deles. Chega. Senão vai torrar a minha madeira. Chegou mais gente. Eu preciso de mais lagartos. Então, nem falar, né? Bota duas aqui pra plantar frutos. Vem pra cá e bota a galera de volta no corte de árvore que eu tô precisando. E esse aqui é meu agora, né? Acho que eu vou deixar ele por aqui mesmo. Só vou passar ele pra cá. Que aí ele pega... Na verdade, se eu pôr ele aqui, ele pega mais, né? Pera aí que eu poderia pôr os lagartos pra fazer outra coisa. Faltando pedra. Eles ainda tão pegando essência marinha aqui que tá acabando muito rápido. Deixa eu botar mais um pra ajudar. E fazer mais um campo de pedra. Quanto mais perto eu colocar de um armazém, melhor. Vou colocar aqui, ó. Beleza. Cervejaria da Pronto? Falta os humanos pra fazer cerveja. Ai, caramba. Não tenho... Não, mas eu tenho outras coisas. Eu não tenho nada, na verdade. Olaria, moinho e prensa. Tanoaria, coureiro... Eu não tenho nada que produz o negócio que faz a cerveja. Tá bom, né? Vivendo e aprendendo. Eu sempre esqueço que tem que ter o recipiente. Então, produzir as lágrimas aqui... Tá ruim porque eu não tô conseguindo produzir pedra o suficiente. Mas agora eu acho que eu vou conseguir. A produção de biscoito tá funcionando. Tá bom. Ó o comerciante aí, ó. Opa, tenho 75 de dinheiros. Aqui, ó. Com isso aqui eu produzo cerveja. Toma. Um odre também, eu produzo cerveja. Toma. Talvez seja muito. Mas que se dane. Eu tenho dinheiro. Paga tudo. Ó, dá pra comprar até algumas coisas aqui, ó. Combustível queima 25% mais tempo na lareira. Chuvisco dura 25% mais. Batedores abrem o baú 40% mais rápido. Nenhuma dessas me interessa. Já podia até comprar cerveja de uma vez, né? As roupas também ajudaria. Cerveja e roupa ajuda o castor. Como eu vou produzir cerveja? Então, vou meter a roupa aqui. Se der, eu ainda compro cerveja. Caramba, vai sobrar dinheiro ainda, mano. É... vinho? Parinho eu tô produzindo. Tecido eu tenho. Tijolo eu tenho. Barril pra produzir cerveja. Caramba, muito dinheiro. Ui, que arregaço. Três provisões abertas. Deixa eu ver o que tem de pilar. Canibalismo. É... A hostilidade dos alinhadores é muito bom. Diminui a hostilidade. Já pega a minha recompensa. Que é mais quatro pessoas. Show. E eu acho que agora eu consigo fazer a dos castores, hein? Que agora vai. Vamos ver o que tem aqui. Temos o vivandeiro pra produzir os pacotes de suprimento. Eu tava precisando. Então, bora. Veio na hora. Bota perto de um armazém. Tipo aqui, ó. E aqui botar essa galera pra pegar pedra. Beleza. É... Putz, eu devia ter aberto a clareira, né? Vou levar pra lá agora já pra abrir. Vamos lá. Tenho bastante material. Vamos abrir essa clareirona aqui, braba. Vamos ver se ela é brabona mesmo. Trazer os dois pra cá. Abrir aqui, ó. Vamos ver se é. Se é brabona mesmo. Fiz a limpa no comerciante. Você é louco? Tá, agora eu preciso de gente produzindo cerveja, né? Preferência humano. Onde eu coloquei humano aqui, que eu não deveria. Coletando pedra. Pode trocar por castor. Boa. Na cozinha. Vamos pôr mais num castor aqui. Dá pra pegar esse aqui? Pô, eu tenho 22. Pode investigar. Esse selão não tá produzindo mais nada. Eu mandei fazer o vivandeiro. Mandei, né? Aqui, eu tô construindo. E aí, esse cara aqui, eu preciso de 20 pacotes de suprimentos. Ó, lagartos. Vai me dar muita comida. E bastante dinheiro. Putz, dá tempo de pegar o comerciante? Já foi. Vou botar dois lagartos pra trabalhar aqui. Ok, eu preciso de quantos pacotes? Eu preciso de 20. Tenho dois de determinação dos castores, ó. Pra ser cumprido. 20 pacotes. E... Como é que eu vou fazer pra controlar, pra subir essa determinação dos castores? Putz, pior que eu tô quase terminando já a tela, hein? E bem mais rápido. Eu tô cada vez indo mais rápido. Eu posso controlar que só os castores comem biscoito? Tá colocando... Ah, vacila. Tava comendo biscoitos. Que vacilo. Tira aqui. Eles gostam de cerveja. E tira a cerveja dos humanos. 17. Tá subindo. Dá pra abrir esse aqui também? Não, não dá. Esse não dá. Vai... Quase terminando a tela já. Vamos abrir aqui, né? Pra ver qual é que é. Nossa, os humanos derreteu ali, ó. Abre aqui. Vamos ver o que é que tem aqui pra nós. Se nós é brabo mesmo. A impaciência tá zerada. Abriu. Eita, caramba. Ui. Tô louco. Algo de carne grande. Vamos ver o que é que é o evento aqui. Se eu não resolver em 10 minutos, velhas histórias falam em aparições horríveis. Mata 10 aldeões aleatórios. Puta merda. E aqui eu posso pagar com, ainda bem, ferramentas. Ainda bem. Durante o efeito, menos 6 determinação geral. E 150... Não, peraí. A utilidade da floresta aumenta em 150 pontos. Caramba! Tá bom, né? Vamos lá. Vamos fazer. Eu vou meter uma essência marinha, tá? Se eu tiver, eu tenho. Eu tenho 54. Tá maluco. Vou meter uma essência marinha aqui pra acelerar o processo. Olha lá os lagartos pra onde foi parar a determinação deles. Olha os humanos. Eu vou ter que liberar a comida. Não vai ter jeito não. Pode liberar. O lagarto não adianta, né? Não aumenta nada o biscoito pra ele. Pode liberar aqui. Aí, beleza. Agora vamos queimar a essência marinha. 2,58. Vai ir pra... Acho que eu vou diminuir um pouco dessa... Gastar um pouco de madeira aqui, ó. Carvão não tenho mais. Acho que deu pra dar uma segurada de leve. Que os humanos ainda tá caindo a determinação. Vou tentar dar um tratamento brando aqui pra eles. Mesmo assim, vai pra zero. 2, beleza. Deu pra manter. Terminando aqui, a gente finaliza o cenário. Caramba, fui muito mais rápido. Cada hora eu tô indo mais rápido. Tá bom? Os humanos já estão de boa. Ó, queimar materiais na lareira faz uma baita diferença, tá? Principalmente nas dificuldades mais altas. É um arregaço. Olha aí, finalizamos. Show de bola. Muito bom. Primeira expedição real. Vença o bosque real. Complete 30 ordens. Não deixe que a impaciência da rainha passe de 4 em uma única partida. Consegui. Vença uma partida sem resolver nenhum evento de acampamento. Esse aqui eu não resolvi porque eu deixei passar, mas eu nem sabia que tinha isso aqui. Descubra 20 clareiras perigosas em um ciclo. Ciclo é o total, né? Todas as bases. Olha aí, ganhei 6 maquinárias do evento que eu completei. Show. Vamos lá. Vamos pra Cidadela aqui. Feitos. Me dá, me dá, me dá, me dá XP. Ira ardente. Ira ardente. É um pilar. Você sacrifica na... Queima 5% cada ponto de impaciência que tiver. Caramba, cada ponto de impaciência queima 5% mais devagar. Interessante. Experiência. E samambaia noturna. É estética. É pra aumentar o nível da cidade. Da cidade não, do acampamento, né? E de melhorias, agora eu tenho 63 de comida e tenho algumas engrenagens. Tenho 6 engrenagens. Eu posso abrir essa aqui, ó. O que que é essa? Adiciono um projeto à sua opção na escolha de projetos essenciais. Casa de humano. Construção específica para humanos. Essa aqui me dá a casa de humano sempre, né? E todos os nós de recurso recebem mais um permanentemente de cargas disponíveis. Pegarei. Desbloqueia. Sobrou 39. Se eu subir mais um pouco aqui, o que que isso aqui é? Todos os comerciantes terão mais um pilar de projeto à venda. Você pode ver mais longe no mapa mundo. No início de um ciclo. Ah tá, pra ver mais longe logo quando começa um novo ciclo. Beleza, não é direto. Esse aqui ganha mais 10% de recurso na cidadela sempre que concluir uma colônia. Interessante. Você pode escolher o novo bônus. Ah, dá pra levar carvão agora. Carvão ou óleo. Esse aqui, bônus de viagem que você escolhe antes de iniciar uma colônia, tem 20% mais recursos. Putz, que legal, hein? 20% é bastante coisa. Os 30 de madeira lá vai me dar 36 de madeira eu começaria. É quase uma construção a mais. Esse aqui não dá pra pegar. Esse aqui é o quê? Ganha mais um ponto de viagem. Ah, esse aqui é legal, ó. Mais um ponto de viagem é bacana. E esse aqui do lado. Permite que você use âmbar para ter mais opções de projetos, ó. Dá pra pagar pra ver mais opções. Putz, acho que eu vou escolher esse aqui. Porque chega uma hora lá no final lá que você precisa de uma estrutura específica. E talvez rolar mais uma vez tenha uma chance. Show de bola, galera. Tamo melhorando. Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Tá vendo? O tempo entre cada uma dessas cidades aqui é o tempo que eu demorei pra concluir. Pode ver. Olha o tempo que eu demorei dessa pra essa. Desta pra essa. E dessa pra essa. Cada vez diminuindo mais. Finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio. E já vou finalizar o ciclo no próximo episódio, né? A gente se vê lá. Valeu. Falou. A gente se vê no próximo episódio.